Põe socorro, parece que caiu, parece que tem um jumentinho, parece que tem um jumentinho selvagem ali Põe ao Deus do seu nome Aventuras da Lençóis, parece que tem um jumentinho Por exemplo, a gente teve recentemente uma viagem para a Lapa E aí, todos os familiares assustavam os citóxicos que foram, dizendo não vá, tem uma aventura, tem um turismo, tem um dia vendido para mim, eu não vou aguentar, você não vai aguentar E aí os que foram, inclusive tinha gente vindo em turismo, teve uma maravilhosa experiência E aí assim, aí até falaram no final, teve um dos discursos que foi assim, a minha vizinha, a cidadania que está aqui E aí, disse minha vizinha, disse como é que você faz uma loucura dessa, de pujar na pão Ou seja, cada um tem uma função, né, a gente tem que ver se tem vontade, é claro, né, para gerar as nossas compreensões, a experiência Por exemplo, você pode vir e não querer mais voltar e está tudo bem Assim como tem gente aqui que vai querer pedir o povo, né, mas você tem que ter as compreensões, as compreensões, as compreensões, a experiência Tem que viver, e isso é um turismo de experiência, né, a gente tem que ver com a craia É, as pessoas não gostam Quem vem aqui